Boas pessoal, está realmente grande dia de sol, estamos num verão em Portugal, como vocês todos sabem, já sentiram forte, num verão forte e quente, e o meu Red Sea, que tenho em casa, como vocês sabem, o Red Sea 170 está praticamente ciclado, está praticamente ciclado, quer dizer, já passaram praticamente dois meses, que meti água dentro do aquário, já tive os focos normais de ciclo de alga filamentosa, a alga filamentosa mantinha-se, começou a aparecer a ciano, começou a desaparecer a alga filamentosa, e esse ano começou a vencer e a tomar lugar dos sítios onde militariamente estava a alga, e pronto, tenho lá invertebrados, a Clean Up Crew, a equipa de limpeza mantém-se muito trabalhadora, gosto muito de um espécimo que é o Diadema cetosum, que é o ouriço de, como é que se chama, picos, de picos longos, por assim dizer, para a ganda, invertebrado, lindo, lindo, lindo de morrer, muita giro, muito interativo, é um animal, pelo que vi, noturno, mas ali está, durante o dia também está a fazer o seu trabalho de comer alguma alga, tenho lá mais um ou dois ouriços, mantenho o camarão, o de Bélios, e isto para vos dizer o que é o motivo deste vlog, é porque eu vou buscar os primeiros peixes, ok? São peixes pouco vistos cá na corefilia nacional, mas isso não quer dizer nada, muita gente os conhece, há algumas pessoas os conhecem, para o peixe que é, concordo que seja um peixe um bocadinho dispendioso em termos de dinheiro, porque é um peixe caro para a figura, por assim dizer, não é um peixe que seja colorido, não é um peixe que seja muito diferenciador de muitos outros, ou é muito diferenciador de muitos outros, porque é um peixe também muito diferente de todos os outros, em termos de coloração, principalmente para água salgada e para aquários. Por isso vou ali ao Luís Rodrigues, na Arrifo Mais, buscar os meus peixinhos, e já vão ver quais é que são os novos participantes da vida cotidiana do meu aquário Red Sea 170. Até já pessoal! Pessoal, já vim do Luís, estou aqui na garagem, de casa, e vou-vos mostrar então o que é que eu fui buscar. Ok, vamos lá ver aqui. Fui buscar para o aquário magnésio, para começar a preparar o baling, muito bem. Fui buscar também o Rivespec Carbon da Red Sea, para começar a colocar carvão ativo no meu aquário. Comidinha congelada, que o Luís me aconselhou a usar, por causa dos Zoramia. E são os peixinhos que eu fui buscar, que tinha-vos dito que iam ser peixes diferentes. Aqui, o que é que eu tenho para vos mostrar? O Arrow Crab. Não sei se conseguem ver bem, mas acho que sim. Um Arrow Crabzinho, porque eu quero pôr uma equipa de invertebrados no meu aquário, à série. É uma equipa de invertebrados diferentes, fora do comum, embora muita gente os conheça, fora do comum. Porque eu não quero que um aquário seja um aquário que tenha o simples turbo e um oriço. Quero ter invertebrados diferentes e quero explorar mais invertebrados. Aqui, temos um Zoramiazinho, que mal se vê. Ou seja, não se vê. Está aqui no cantinho, estou a ver o olho do gajo. Aí está. Aí está. E comprei um cardume de Zoramias, Letta Canta, que são peixes, ou Apagons, que são peixes muito a muitas giros. E que o pessoal normalmente não tem em casa, por achar que os cromis e os peixes palhaços, ou algumas donzelas, são realmente peixes interessantes para ter. Eu, como quero ter coisas diferentes neste aquário, que não vai ter grande direito a ter peixe palhaço desta vez, é estes são os primeiros peixinhos que eu vou começar a colocar no meu aquário. Por isso, até já. Pessoal, aqui estou eu. Já cheguei a casa. Obviamente, só não estava aqui no aquário. Isto é praticamente uma redundância. Aqui estamos lá. Estão a ver aqui os peixinhos, os Apagons. Aí estão os gajos. Eu estou a colocar 5 ml de 5 em 5, ou 10 em 10 minutos, vá, de água do meu aquário, que é para os aclimatizar, temperaturas e tudo isso. Eu sei que isto devia estar dentro da sampa, mas não me apetece estar a pôr o plástico agora dentro da sampa. E, olha, vamos falar então, aproveito para falar um bocadinho daqui do aquário. O escumador já começa a bombar, ok? Osmos, por gravidade, já entendo, em termos de queda de gota, gota a gota, que é aqui nesta válvazinha, coloquei a cair uma gota por segundo, mais ou menos. O que é, mais ou menos, aquilo que o meu aquário perde a evaporação por dia, para aí uns 200, 300 ml. Temperatura está estável. Tenho estado a fazer os testes. Está tudo porreiro, tudo estável, obviamente. Também não tenho aqui consumos. Como estão a ver, reparem, tenho muita ciana. Muita, quer dizer, tenho ciana aqui, deste lado do aquário. Desculpem lá os reflexos, mas é o que é. Agora que eu estou a filmar isto de tarde. E tenho esta ciana aqui, a dar-lhe aqui um bocado mais de ênfase à rocha, do que propriamente a antiga alga que desapareceu. Tenho aqui ainda um bocadinho de alga, estão a ver, e estava cheio de alga. Nunca cresceu muito em termos de comprimento. A alga filamentosa está a desaparecer toda atrás. Não sei se conseguem ver. Está a desaparecer toda cá atrás. Desapareceu. Estava também muito castanho. E agora, obviamente, está a ciano a predominar. Tenho aqui o Tuxedo. Tenho ali o Modo Bellos Antigo. O Halloween. E aqui o Halloween está lá atrás. O Halloween. E o ermita. E tenho aqui o tal ouriço de espinhos longos. Muito, muito, muito bonito. E pronto. Deixem-me só aclimatizá-los e já vamos ver esta gente dentro do aquário. Pessoal, aclimatização cuidada. 45 minutos. Já está aqui o cardume de apagons. Já está aqui o AeroCrab. Fizeram logo um conjunto de seis. Um cardume de seis em vez de cinco apagons e o AeroCrab. Porque ficaram os seis juntos. O que, não sei se é bom nem ao sinal, mas quiseram estar os seis em grupo. Nem troçou-me ao quarto. Este vlog é precisamente porque hoje é o primeiro dia da vida do Red Sea 170 aqui de minha casa. Que vai ter peixes. Por isso, daí o vídeo. E esta foi a seleção. Foi os apagons. Conforme o Luís me disse na Riff Mais, para dar comida congelada. Porquê? Porque têm alguma sensibilidade e são um bocadinho piqui para comer. Não gostam, não é fácil aceitarem flakes e pellets. Mas, o grande lado. Mas, vou ver se tenho sorte com os meus zoramia. Deixem-me filmar aqui de lado. Para vocês verem os indivíduos. Estão a ver. Aparecem peixes muito a metagiros. Ok. Vão dar um estilo muito fixe ao meu aquário. Porque são quase, parece, peças de cristal dentro do aquário. Está ali o caranguejo, como vocês estão a ver. Também debaixo da rocha. Vou tentar deste ângulo. Aí estão eles. Estão aqui todos, muitas vezes. Pessoal. Aproveito para vos pedir para subscreverem o nosso canal. As nossas redes sociais. Para a semana teremos um vídeo novo da Fragrum. Espero que tenham gostado deste vlog. E desta introdução destes meus novos peixinhos. Fiquem bem. Até para a semana. Tchau.